Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E nasce outra vez E nasce outra vez O ano novo também E nasce outra vez Não é Natal, não é Natal, não é Natal